Véi, já passei raiva lá na porra da Mixpon. Ah lá, agora você passa que tem fila pra todo lado, vou nem entrar. Entrei na porra da Mixpon, né? Na desgraça da Mixpon. Ah lá, hoje até tem pão de queijo, que é um milagre. Mas não vou nem entrar, não. Eu compro coisa na farmácia. Pelo menos lá não tem fila, não tem injeção de saco. Entrei na porra da padaria. Vai vendo a cena. Tinha uns pão de queijo lá, que eles colocam um paninho, daqueles paninhos perfurados, micro perfurados, em cima. Aí eu falo, tô querendo pão de queijo, cadê? Ali. Eu falo, não, esse ali todo não conversa em cima. Eu vou esperar o outro tá saindo lá. Não deu outra. Aí o menino lá, né, a Fonfon, oi, 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 oi. Pegou o pão de queijo e jogou por cima dos que eu não queria. Xinguei ela toda. Nossa, olha o tamanho da fila, velho. Ai, velho, eu acho que vou voltar pra cama e acordar só amanhã, na moral. Ah, não, não vou nem entrar, não. Toda vez que você entra no Araújo, tem fila. É dia me fazendo raiva. É amigas de pão me fazendo raiva. É Araújo me fazendo raiva. Ah, velho, se tá cheio de fila, a outra pessoa tem que parar de fofocar e ir pro caixa trabalhar. Olha, que droga, né, velho? Ô, humanidade desgraçada. Vai vendo. A menina sabia que eu não ia comer os pão de queijo que tava lá, que o povo conversou em cima. Aí eu falei, eu quero desse ali. Ela foi, jogou por cima dos outros, achando que ia pegar dos antigos sem eu ver. Aí eu falei, hum, que atenciosa. Pegou apenas dos nuvenhos. Xinguei todo mundo lá, obviamente. Aí eu passo em frente o dia. Na ponta é que eu nem entrei, não. Outro dia eu tive que xingar esse povo ali. Eu queria tomar a porra da desgraça do meu monstro. Mas eu descobri que onde tem humanos, fica ruim de você fazer qualquer coisa. Mas que bosta, rapaz. Eu já fui em três lugares tentando comprar um pão de queijo e um monstro. Na Mixpão, a menina... Ó, vocês podem entrar no Mixpão da Valdomiro Lobo, gente. Os pãos de queijo ficam em cima lá de um balcão com um paninho desses que parece lingerie. Aqui é esse paninho cheio de furinho. Aí o povo tá lá em cima. Quero três pãos. Pode entrar em cima. Ó, eu tô comprando pão de queijo. E não baba de cuspe de humano. Lógico que eu não ia comprar aquela porra. Eu queria do que tava dentro do forno. Já é nojento eu não saber se a pessoa lavou a mão pra fazer a desgraça do pão de queijo. Aí nós temos que passar por isso. De comer o pão de queijo com babinha de gente. Sejamos solidários. Vamos comer a babinha do amiguinho. Vamos comer a porra do cu do amiguinho. É isso sim. Ih, olha lá, eu falei alto o cara olhou. Olha lá, um cara meio buiolão. Eu te falo lá. Eu tenho que falar mais baixo, não. O cara volta e fala o meu primeiro. Olha lá, ele gostou mesmo. Vai ver, Narceno. Vamos continuar. Não, 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 não. Não, não, não. Ele varou, ele varou. Oh, rapaz, o negócio é muito louco. O povo é doido. Eu só queria, eu só queria comprar um Monster e uns pão de queijo, velho. Mas eu descobri que é impossível. Porque tem gente, aqui não tem nada de bom, velho. Não há nenhum salgado. O lugar tá aberto e não tem nenhum salgado. Aí beleza, velho. Saí da Mixpão, passo em frente o dia. Fila pra desgraçar, velho. E apenas um caixa funcionando. Só um caixa funcionando. Vai vendo. Aí eu pensei, não. Na farmácia, não. Na farmácia vai constar. Quem dera. Uma atendente no caixa. As outras duas lá na cozinha fofocando. Blá, 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 blá. Amiga, fiquei com um carão. Tem um piruzinho. Nossa, mas eu fiquei com um pau de braço. Parece um short. Parece um short? É. Um short telefone. Nossa, amiga. Você aguentou? Na venda da esquina, tem uns brópolis baratinhos. E o BBB, você viu? Enquanto isso, o caixa tá lá explodindo de gente. Nem entrei. Nem entrei. Lá tem três atendentes. Duas só ficam fofocando com a mulher da limpeza. A mulher da limpeza tira a atenção delas todas. Se eu fosse chefe dessa gente, eu já teria mandado todo mundo pra rua. Pode entrar na Araújo aqui da Valdomiro Lobo, velho. Toda hora que você entrar lá, só vai ter uma atendente no caixa. Independente de cinco estarem escaladas no dia. No dia é a mesma coisa. Um caixa. Só tem dois quando eu entro lá dentro. Cai algum filho da puta. Não, alguma filha da puta. Troca uma sirene. Aí um boiolinho que fica lá dentro. Sei lá o quê. Aparece do nada. Igual uma periquita gazela. Próximo. Ai, toma no curra, rapaz. Eu não passo raiva no boteco, né, velho? No boteco, o pessoal critica, pinga. Manoca, eu ponho o pé no boteco, o cara se faz e já põe no copo. Adivinhando, inclusive, meu pensamento. Ah, aqui o salgado é o oi da cara, rapaz. Mas o atendimento é da hora. Olha lá a lojinha, olha que tal. Que top. Ô, filho, e daqui o salgado é chique, viu? Eu vou comer aqui mesmo. Olá, sua linda. E a laja tá até no jeito. Ah, moleque, eu vou querer um caldo de cana. Tem pernil? Não, moleque. Aí, tá vendo? O Fábio César. Como é que é o endereço daqui? Eu vou botar no meu canal lá. Garapão. Cristiano Machado. 9.675. 9.675, geral. Olha lá o pão de queijo. Eu acho que eu vou tornar um desse aqui recheado, hein? O que vocês acham? Hum? Ô, irmão, com pernil, cara? Da hora.